Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 2.397 por 17. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Eu também gostaria de lembrar que eu sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes, e toda semana eu disponibilizo vídeos novos com resolução de questão de concurso lá no meu perfil do Passeio Direto. Confira, o link está na descrição. Agora sim, vamos lá. Nesta divisão, 2.397 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, 17 é o divisor, e isso significa que realizaremos a divisão em 17 partes iguais. Bom, eu costumo dizer que é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é 17. Eu não sei de cor a tabuada dele, mas eu sei que 0 vezes 17 é 0, e 1 vezes 17 é 17. Bom, vamos ver como é que a gente vai fazer essa divisão. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 2 é menor que 17, pego mais um algarismo, forma-se 23, ele passa de 17 e eu já posso começar. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 17 dá pertinho de 23 sem passar? 1 vezes 17 é 17, 2 vezes 17 é 34, se você precisar, verifique. Então, o número procurado para começar é o 1, escrevo 1 no quociente, uma vez 17 é 17, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 23 menos 17 é igual a 6, e depois de uma subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se agora o número 69 e eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9 que vezes 17 dá pertinho de 69 sem passar? Vejamos, 3 vezes 17 é o mesmo que 30 mais 21, portanto é 51, já chega bem pertinho. 4 vezes 17 é o mesmo que 40 mais 28, então é 68, chegou mais perto ainda. É claro que 5 vezes 17 vai passar, então o número procurado é o 4. Eu escrevo 4 no quociente, 4 vezes 17 é 68, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 69 menos 68 é igual a 1, e depois de uma subtração eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 7 bem aqui. Formou-se aqui 17 e eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9 que vezes 17 dá pertinho de 17 sem passar? Professor, pode dar igual a 17? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 1, cara. Beleza, escrevo 1 no quociente. Uma vez 17 é 17, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 17 menos 17 é igual a 0. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar e como não sobrou nada, acabou. A gente pode dizer que o quociente exato da divisão de 2.397 por 17 é 141, pois o resto é 0. Por exemplo, se você quiser dividir 2.397 livros igualmente entre 17 escolas, cada escola recebe 141 livros e não há sobra. Na divisão de 2.397 por 17, o quociente inteiro é 141 e o resto é 0. Já que o resto é 0, dizemos que 2.397 é divisível por 17. Ele também é um múltiplo de 17. Ele é 141 vezes 17. Podemos utilizar a forma de fração para fazer referência ao quociente exato de uma divisão. Sendo assim, 2.397 sobre 17 é exatamente igual a 141. Quanto é 2.397 dividido por 17? A resposta é 141. Galera, eu queria avisar que nós estamos produzindo conteúdo também no Instagram. Procure lá, Matemática com Demóclis. Siga o nosso perfil para mais conteúdo como este. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!